e aí oi e aí oi e aí oi e aí oi ela tá pensando que você vovó Vera Lindeza, 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 ela falou lindeza mamãe, dá o nome de você, dança para mim, dá o nome de você, quer dançar, dá o nome de você, meu nome é Rubia, dá o nome de mamãe, Aline, dá o nome de Natan, 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 vovô Delma, fala quem é que tem, pergunta para ela quem que é a titia, como é que chama a titia Zarina, pergunta para ela. Qual é o nome do vovô Natan? Do vovô Natan? Qual é o nome do vovô Natan, Alex? Natan. Qual é o nome da... Mamãe, vai outro desenho. Pergunta o nome da titia. Qual é o nome da xixi? Bochecha. Sem bater, sem bater. Você é muito linda, Alex. Ah é, Fê? Você falou que ela é bonita? Você é muito linda. É? Você é muito linda, Alex. Você também. Chama que a mamãe é linda. Chama que a mamãe é linda. Mamãe, você é linda. Ah, obrigada, Alex. Só uma obrigada, Alex, para a mamãe. Só uma obrigada para ela, mamãe. Obrigada, Alex. Não pode bater na irmã. Viu?